Música Ela passou do meu lado Foi amor Eu te falei Você está Sozinho Ela é tudo Sozinho Foi assim que eu a conheci Naquela tarde junto ao mar As ondas iram Beijar a praia Que o sol Brilhava De toda emoção Eu te vejo Como um ver Eu te vejo Aconteceu Eu te vejo Outro beijo Outro beijo Te pedindo Lua de prata E falava Que o mundo Perdesse a noite Eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo Não sei Não sei onde ela está E essa noite Não tem Não tem lugar Eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo Não me canso Eu te vejo Eu te vejo Mas essa noite não tem já Eu estou sem ela Não me canso de procurar Não, não sei onde ela está E essa noite não tem lua não Eu estou sem ela Não me canso de procurar Onde está meu amor? Onde está meu amor? Meu amor Onde está meu amor?